Estamos aqui com o Ângelo Tilapa. Tilapa, é um prazer estar falando contigo, Fera. Bom, para quem não conhece a tua história, só para apresentar, o Ângelo Tilapa é um lutador da chutebox. E há quanto tempo, Tilapa? A gente tem 5 anos que eu estou aqui na chutebox. A gente tem 6 anos já, 6 anos. 6 anos na chutebox, é um cara mineiro que veio para Curitiba atrás de um sonho. Então é isso, Tilapa. Dadas as apresentações, eu queria que você falasse um pouco como se deu essa tua vinda para Curitiba aqui, Fera. Eu treinava com o ciborgue na minha cidade. O ciborgue aí, todo mundo sabe, conhecido no país todo, até mesmo nos países para fora, no exterior. Aí um dia o ciborgue me fez um convite, falou com o mestre, o mestre falou, vem cá, traz ele aqui, vamos fazer um teste. E estou aí até hoje, né? 6 anos. Legal. Tilapa, você é um cara que já tem uma certa experiência no MMA, você já lutou. Apesar de não constar todas as lutas no Sherdog, a gente sabe que já realizou vários combates, mas você já até inclusive enfrentou um lutador aqui no Meca, etc. Como você está vendo esse teu atual momento na carreira, cara? Poxa, eu estou vendo que graças a Deus estou evoluindo, né? E apareceu mais uma oportunidade aí, através dos meus mestres aí, do professor de língua, do meu cliente amigo, meu mestre de língua e tal. E apareceu essa oportunidade aí para cair para dentro aí e vamos brincar, né? Vamos brincar. Para quem não conhece teu jogo, você prefere a luta em pé, a trocação? Você já é o cara mais da luta livre? Como que é, Tio? Olha, de primeiro, na realidade, era o vale-tudo, né? Hoje em dia já não é vale-tudo mais, já é MMA, né? Hoje em dia tem mistura de atos marciais, né? Então a chutebox trabalha tanto na parte em pé como na parte de chão e estamos preparados para lutar em qualquer etapa de luta aí, no chão, ou em pé, ou em strike, ou em pé. Estamos nos preparando. Bacana, você vai ter um evento agora que vai estar participando, você vai estar fazendo uma pré-disputa do Cinturão, né, Tilapa? No mesmo evento que o Cassiano vai estar lutando, se não me engano, é o Champion Fight League, alguma coisa assim. Isso. Parece que é um evento muito bom, a estrutura dele. E, Tilapa, tua expectativa, cara, para esse evento? É, minha expectativa é que eu estou treinando bastante. E outra coisa, estou muito feliz por estar lutando nesse evento. Só isso. Minha expectativa é que eu estou muito feliz, estou com uma vontade muito grande mesmo de sair na mão. E é isso aí, vamos lá, partilha, para a luta e a vitória em nome de Jesus. Legal. Tilapa, você tem fortalecido muito seus treinos aqui com o Cassiano em Curitiba, né? Como está essa relação tu e dele, teus treinos aí com ele? Eu posso falar que hoje em dia, na real mesmo, eu tenho uma equipe forte, né, graças a Deus. Eu tenho, ó, vários tipos de mestres, eu tenho vários professores. Poxa, na real mesmo não falta nada para mim, tudo que eu tenho está aqui na chutebox. Hoje você praticamente mora dentro da academia, né, Tilapa? Isso. O DiMarco Pedrigo aí concedeu a você essa responsabilidade. Como que foi isso para você, Tilapa, encarar isso? Eu vou, mais uma etapa na minha vida aí que eu aceitei mesmo, graças a Deus. E isso aí fez eu evoluir cada vez mais. Estou evoluindo porque eu moro dentro da academia, já saio do meu quartinho, já coloco tatame, é isso aí. Não tem como eu escapar dos treinos. E como que você pode definir esse sonho, essa busca pelo teu sonho, né, Tilapa? Sonho, 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 a gente só, sonho todo mundo tem, mas se você não trabalhar, se você não treinar, se você não tiver coragem para colocar o pé no tatame, no ringue e tal para lutar, você nunca vai realizar o seu sonho. E eu estou aí, eu quero lutar, eu quero sair na mão e só vou realizar meus sonhos através do combate. Bacana. Tilapa, tua mensagem final aí, cara, o espaço está aberto para que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão começando a acompanhar o teu trabalho aí, cara. Ah, cara, é isso aí, é humildade, entendeu? É humildade, nunca pensar que eu sou melhor do que ninguém, porque você sabe que o sol brilha para todo mundo aí, é isso aí. É humildade, humildade sempre, tanto embaixo, tanto em cima. Obrigado, Tilapa, boa sorte na tua luta aí. Obrigado. É aí. Obrigado. 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 Obrigado.